Gente, olha, neste sábado aconteceu mais uma edição da Festa da Comunhão promovida pela Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, Campo de Montes Claros de Goiás. Muita gente compareceu para aproveitar as ofertas dos produtos da tradicional feira e, claro, para participar do delicioso jantar. Foi um momento de comunhão e a gente foi lá. Veja a reportagem. O povo já sabe. Dia de Festa da Comunhão vai encontrar na feira produtos com preços abaixo da tabela de mercado. Mas a festa não se resume apenas na feira, não. O propósito é reunir a comunidade em confraternização. A feira, o jantar, os brinquedos para as crianças são uma forma de atrair o povo para a comunhão. A festa aconteceu neste sábado, dia 28 de outubro, iniciando às 5h30 da tarde com a feira. O jantar foi servido por volta das 7h da noite. Várias pessoas de todos os segmentos da sociedade compareceram. O prefeito Vilmar Maciel parabenizou o pastor Léo Bruno pela brilhante iniciativa. É isso aí, João. A gente está muito feliz de poder estar participando mais este ano, nesta nova edição, desta Festa da Comunhão. O nome já disse. É uma festa de todos, é uma festa da comunidade, onde aqui nós estamos encontrando os amigos, vem pessoas de outros municípios para cá participar. Então, movimenta a nossa cidade, isso é importante. E eu quero aqui parabenizar o pastor Léo Bruno, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Montes Claros, por essa iniciativa. A organização, eu estou encantado com a organização aqui, os produtos que estão aqui à venda. Graças a Deus, a comunidade veio. Tenho certeza que venderam todos. Uma janta maravilhosa. Então, parabéns mesmo ao pastor Léo Bruno e toda a sua comunidade que está aí participando junto com ele. E dizer que a gente está muito feliz por isso e que se Deus quiser o ano que vem, que venha de novo essa festa. Tenho certeza que vai ter essa grandeza e o sucesso que foi feito aqui este ano. Então, parabéns a todos, que Deus abençoe e vamos continuar aí nessa luta aí, que tenho certeza que muita coisa boa vai vir também para o nosso município. A festa da comunhão é resultado de uma ação comunitária da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui de Montes Claros de Goiás. Os membros participam não apenas na doação do seu tempo aqui na organização da festa, mas principalmente na arrecadação de vários produtos. Roupas, calçados, produtos alimentícios, carne, peixe, pequi, tem aqui também para vender. Enfim, como os produtos são recebidos em doação, então a igreja consegue vender por um preço bem mais barato do que o preço de mercado. Como o valor é bem em conta, a feira então termina bem rapidinho, porque as pessoas inclusive já sabem que são produtos baratos. Então, hoje é dia dessa feira, inclusive hoje também acontece uma coisa bastante peculiar, porque tem um jantar que vai ser servido lá na parte da igreja, a parte de baixo aqui da igreja, e as pessoas que vão para esse jantar, além do jantar tem outras refeições, tem outras comidas também, as pessoas que têm a pulseira, elas têm acesso livre a esse jantar. Portanto, é uma área bastante restrita às pessoas que têm uma pulseira branca, que se identifica com essa pulseira. Então, é um dia de festa aqui da igreja, as pessoas se reúnem, a comunidade vem para cá para poder participar desse momento especial que é a festa da comunhão. Alguns parlamentares também marcaram presença na festa da comunhão. A vereadora Milka Mota considerou que o momento foi muito especial, e o sentimento é de gratidão. O momento para as famílias Montes Clarense reunir, e é maravilhoso estar aqui presente, ver a população toda engajada aqui, comprando e confraternizando, é uma união de família mesmo, isso é muito importante. E eu quero agradecer a Deus por esse momento, parabenizar o pastor Léo Bruno, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus em Montes Claros de Goiás, e dizer que é um momento muito importante, muito especial, é esse momento de comunhão que nós temos aqui na nossa cidade. E agradecer a população Montes Clarense, que todos, de igual forma, está aqui, todo mundo feliz, alegre, e é só um momento mesmo de gratidão a Deus, e parabéns, obrigado a todos que compareceram. Estamos vendo aqui a presença do prefeito com a gente, vereadores, né, e os líderes aqui, é muito bom ver esse momento da comunidade unido nesse propósito. O pastor Léo Bruno é presidente do campo da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério Madureira, no município de Montes Claros de Goiás. No campo, existem diversas congregações, marcando presença na festa. Pastor Léo Bruno, ao lado da sua esposa Lília Matos, falou a nossa reportagem. É bem verdade que, por causa da pandemia, nós ficamos dois anos sem fazer a tradicional festa da comunhão. Fizemos, no ano passado, somente uma feira da comunhão, bem menor, e esse ano nós voltamos com o modelo tradicional da festa da comunhão, que é reunir as famílias aqui no período da tarde, à noite, para não só estar em comunhão entre famílias, amigos, participar de um jantar delicioso, mas comprar muitas coisas por um valor bem menor, e isso é comunhão. E, na verdade, para nós é uma alegria muito grande, porque, para a igreja, a comunhão começa muito antes da festa. Todo mundo envolvido, trabalhando, todo mundo motivado, todo mundo cooperando, doando, ajudando. Então, para mim, para a minha esposa e para toda a igreja, é um motivo de muita alegria poder proporcionar isso para a nossa cidade. Quero agradecer os nossos pastores dirigentes, a nossa diretoria, e a todos que contribuíram para que essa festa pudesse acontecer. A festa da comunhão, o objetivo é esse, reunir as famílias em comunhão, poder levar algo totalmente mais barato, mostrando que a igreja também está aqui para servir. Obrigado a vocês da imprensa pela presença, Obrigado a todos que compareceram e fizeram dessa festa, uma festa extraordinária. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto